E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais. Eu estou voltando pra gravar pra vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como jogar Fortnite no seu celular, tá? Então, basicamente, galera, o Fortnite hoje, ele não está mais na Play Store, tá? Não adianta entrar lá na Play Store e procurar o jogo que você não vai achar pra instalar ele no celular. Então, pra você instalar ele no seu celular, você vai precisar instalar o aplicativo da Epic Games. Por quê? Porque o Fortnite hoje, ele é da Epic Games. Então, mesmo no computador, você tem que baixar a Epic Games e, em seguida, baixar o Fortnite pela Epic Games. Então, eu vou mostrar pra vocês, porque, curiosamente, a Epic Games também não está na Play Store, tá? Então, como é que você vai instalar ela no seu celular se ela não está nem na Play Store? Seguinte, se você tem o celular Samsung, igual no meu caso, meu celular é Samsung, você pode entrar na Galaxy Store, tá? O que é a Galaxy Store? É uma loja que você tem no Samsung, tá? E nessa loja, você tem a opção de instalar o aplicativo da Epic Games. Então, basicamente, você vem ali na busca, vai jogar aqui Epic Games, ó, e já aparece aqui pra gente, ó, eu já tenho instalado. Mas é isso que você vai instalar no seu celular se você tiver o celular Samsung. Caso você não tenha, não está aparecendo na sua Play Store, eu também vou te ensinar como é que você vai instalar isso aí. Então, primeiramente, você vai clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que é, basicamente, esse link aqui, onde você consegue fazer o download do APK, que é Epic Games, pra celular. Quando você entra nesse link, ele já vai te dar aí a opção aqui em cima de baixar, tá vendo? Em amarelo, ó. Aí ele já me pergunta aqui, quando você entrar, basicamente, no site, ele já vai te dar essa parte aqui. Você vai clicar em OK pra ele começar o download. Ó, e se você arrastar isso aqui pra baixo, isso aqui também vai ser um mini tutorialzinho pra você aprender a instalar. Mas, basicamente, se você tiver alguma dúvida, você pode verificar também nesse tutorialzinho, que ele te explica qualquer coisa que pode acontecer, se o seu não der certo, tá? Então, aqui, ó. Vou clicar ali em detalhes e mostrar pra vocês, ó. Ali, ó. Eu, basicamente, já tinha tentado. Então, ele é bem rápido, tá? Pra fazer o download, instalar aí. Então, quando ele terminar esse download, ó, vou pausar o vídeo rapidinho e vou mostrar pra vocês o que você vai fazer. Ó, ele terminou aqui o download. Você vai nos meus arquivos do seu celular e vai achar esse documento que você fez download, tá? Aí, a partir daí, você achou ele nos seus arquivos, você vai clicar em cima, ó. Ele vai te pedir pra você aceitar a instalação desse tipo de aplicativo, que não foi baixado na loja do celular. Você vai em configurações, ó. Ele vai te dar o passo a passo e você vai clicar em permitir desta fonte, tá? Que aí ele vai instalar. Ó, o meu já tem... não instalou porque já tá instalado no celular. Eu já tenho esse aplicativo. E assim que abrir o aplicativo, ó... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, você vai abrir ele aí. Ele, basicamente, vai abrir desse jeito aqui pra você, dessa mesma forma. E ele vai te dar duas opções, que é o Fortnite e esse outro jogo aqui, que é os únicos dois que você vai poder instalar pelo celular, tá? Então, a gente vai clicar no Fortnite, ó. E aqui ele me pede pra atualizar, porque o meu já tá instalado, tá, galera? Mas, no caso, o seu celular, ele vai ter que ter os requisitos pra você instalar Fortnite, que são... Eu vou arrastar aqui pra baixo, vou mostrar os detalhes técnicos pra você. Ó, esses aqui são os requisitos, tá, pra você instalar o Fortnite no seu celular. Requer conexão com a internet, Android 8.0 ou superior, 64 bits e 4 gigas de RAM. Então, isso aqui é o mínimo que você tem que ter pra instalar o jogo no seu celular. Beleza, você tem... Aqui vai aparecer pra você, em botão amarelo, instalar. Você vai instalar ele no seu celular. Se não aparecer... Se aparecer, por exemplo, dispositivo não suportado, quer dizer que o seu celular não suporta o Fortnite. Aí não vai dar pra jogar, tá? Mas se tiver escrito aqui, instalar, você vai clicar em instalar. Ele vai fazer o processo de download. Vai baixar e vai instalar. Aí, quando você clicar pra abrir, você vai clicar no botão amarelo depois da instalação. Ó, esse aqui ele tá atualizando. Espera rapidinho. O meu Fortnite, ele... Toda vez que eu entro, sempre tem alguma atualização pra instalar, né? Porque é um jogo muito grande, tá, galera? Então, você sempre tem que atualizar. Na primeira vez que você instalar, vai ter uma atualização enorme, que é basicamente, acho que 5 gigas por aí. Então, demora, tá? Mas a partir daí, o jogo é grátis. Assim que você atualizar ele no celular, entrar ali, fica lançar, tá vendo? Não fica jogar, fica lançar. Você vai clicar em lançar, ele vai entrar no jogo e vai estar disponível pra você jogar aí no seu celular o Fortnite, tá? Então, é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Olha lá, nossa, outra atualização. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.